Fala família Bipipi, primeiramente uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa correção da prova de estatística da Polícia Federal 2018. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, principalmente ali na parte de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que já tentou de tudo para resolver essa provinha e não conseguiu, vem comigo que essa estreia, que essa correção, melhor dizendo, é para você. Então, sem mais delongas, sem queri-queri, corococó, cochilou, cachimbucai, caneta e papel na mão, hora da verdade. Cara, olho na tela. Vamos lá, simbora, para cima deles. Correção da prova de agente da PF 2018. Estatística. Você pediu, nós atendemos. Então, repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntão. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família e somos todos MPP. Então, família, indo direto ao ponto. Olha aí. Vamos lá. Primeira questãozinha aí na tela. Na verdade, é um texto, é uma introdução para quatro questões, para quatro itens. Beleza? Então, vamos lá. Esse é o SEBRASP, esse é o SESP-NB. E deixamos exatamente no formato da prova. Vem o texto, vem a introdução e embaixo ali vêm os itens. Então, vamos lá. Fazendo a leitura ali do texto. Determinado órgão governamental estimulou que a probabilidade P de um ex-condenado... Deu um ex-condenado... Deu um chabunzinho aqui na caneta. Voltar a ser condenado por algum crime no prazo de cinco anos, contados a partir da data da sua libertação, seja igual a 0,25%. Ou seja, seja igual a 25%. Essa estimativa foi obtida com base no levantamento por uma amostragem aleatória simples de 1.875 processos judiciais. Aplicando-se o método da Márcia Verde de Semilhança a partir da distribuição de Bernoulli. Beleza. Aí, vamos lá. Sabendo que a probabilidade de Z ser menor do que 2 é igual a 0,975, em que Z representa a distribuição normal padrão, julga os itens que se seguem em relação a essa situação hipotética. Então, vamos lá. Item 41. Em um grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados, libertos no mesmo dia, estima-se que a probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir do dia em que eles foram libertos, seja superior a 0,4? Vamos analisar. Mas ficou muito claro para a gente que para cada ex-condenado, para cada ex-condenado, temos apenas duas situações possíveis. Temos quatro. Mas, para cada um deles, temos apenas duas situações possíveis. Ou ele volta a ser condenado, ou ele não volta a ser condenado. Quando temos apenas duas situações possíveis, que chamamos de sucesso e fracasso, estamos diante de uma distribuição binomial. E, para fazer o cálculo da probabilidade em uma distribuição binomial, temos que lançar a mão dessa formulazinha aqui. Probabilidade de ocorrer x sucessos é igual a combinação de n para s vezes p elevado a s vezes q elevado a f. Beleza? Por que é uma distribuição binomial? Porque para cada situação, para cada um, para cada um, para cada situação, para cada ex-condenado, temos apenas duas situações. Uma é o que chamamos de sucesso e a outra é o que chamamos de fracasso. O que seria o sucesso? Seria o cara voltar a ser condenado. O que seria o fracasso? Seria o cara não ser condenado. Beleza? Então, esse é um probleminha típico de distribuição binomial. Então, já é automático. Já tem que estar com aquela formulazinha ali na cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos anotar ali, vamos pegar ali os ingredientes do bolo. Seria ali os ingredientes, seriam os elementos da minha fórmula. Vamos lá. O que seria o n? O n seria o total de condenados. Que, no caso, temos ali 4. Seria o total de ex-condenados. Que, no caso, seria 4. O que seria o s? Seria o sucesso. Então, desses 4, eu quero que apenas 1 volte a ser condenado. Então, eu quero 1 sucesso. Pô, se de 4, ou é sucesso ou é fracasso. Se de 4, situações, eu tive 1 sucesso, consequentemente, tivemos ali 3 fracassos. Porque n é igual a s mais f. n é igual ao número de sucessos mais o número de fracassos. Então, de 4 ex-condenados, eu quero apenas que 1 volte a ser condenado. Então, eu quero 1 sucesso. Pô, se de 4, eu quero 1 sucesso, consequentemente, tivemos, né, queremos ali 3 fracassos. Beleza? Agora, o que que seria o P? O P seria a probabilidade de sucesso. Isso ele já deu pra gente aqui no probleminha. Qual seria a probabilidade de sucesso? 0,25. Só que 0,25 é a mesma coisa que 25%. 25% sabemos que é a mesma coisa que 1 quarto. Então, a probabilidade de um ex-condenado voltar a ser condenado, que é a nossa probabilidade de sucesso, seria 1 quarto. Pensa comigo. P e Q são complementares, tá? O P é o sucesso e o Q é o fracasso. Pô, se a probabilidade de sucesso é 1 quarto, A probabilidade de fracasso é o que falta pra completar um inteiro. Então, seria 3 quartos. Pra descobrir o fracasso, pega o de baixo, bizua, e subtrai do de cima. P vale 1 quarto. Pô, se o P vale 1 quarto, o Q vale 3 quartos, porque 4 menos 1 vai dar 3. Então, faz sempre esse macetezinho. Pra descobrir o quê, pega o de baixo e subtrai do de cima. Legal. Já tenho ali os ingredientes necessários pra aplicar a formulazinha. Então, vamos lá. Probabilidade de ocorrer x sucessos. Probabilidade de ocorrer s sucessos, né? Perdão. Vai ser probabilidade de x ser igual a 1, porque nós queremos um sucesso. Então, probabilidade de x ser igual a 1 vai ser igual a combinação de n pra s, aí você vai olhar ali, quanto é que vale o n? 4. Quanto é que vale o s? 1. Então, vai ser combinação de 4 pra 1 vezes P elevado a s. Aí você vai acompanhar ali, qual é o valor do P? 1 quarto. Qual é o valor do s? 1. Então, vai ficar 1 quarto elevado a 1 vezes Q elevado a F. A probabilidade de fracasso elevado ao número de fracassos. Então, vai ficar 3 quartos elevado a 3. Deixa eu ver se cortou ali, não. Agora, metendo bronca aqui na continha. Combinação de 4 pra 1 vai dar 4. Sempre que tem a unidade, o resultado da combinação vai ser o valor numérico que está do lado da unidade. Não precisa fazer conta. 4 pra 1 4 5 pra 1 5 6 pra 1 6 Tem a unidade? Olha pro numerozinho que está do lado. Está simples assim. Não precisa usar a outra fórmula. Então, combinação de 4 pra 1 vai dar 4. Vezes tudo lindo 1 quarto elevado a 1 1 quarto elevado a 1 vai dar 1 quarto Vezes 3 quartos elevado a 3 3 elevado a 3 vai dar 27 e 4 elevado a terceira 4 elevado a 3 vai dar 64 Facão no 4 Pou Pou Tudo lindo ficaríamos aqui organizando a bagunça com essa fração aqui 27 64 avos Então, a probabilidade de apenas um deles voltar a ser condenado é 27 64 avos Agora que são elas aí que entra o método MPP Ele está falando que aquilo ali é superior a 0,4 Ou seja, o SESP está falando que essa fração é maior que 4 décimos Porque 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos Pergunta aos senhores É mais fácil multiplicar ou dividir? Vou até molhar a palavra aqui A luz chegou pode acreditar Acabou esse negócio de você ter medo de estatística de você ficar sofrendo com estatística Acabou Por que? É mais fácil você multiplicar ou dividir? Pô, Marcão com certeza é multiplicar Então, quando você chegar numa situação dessa aqui você comparar aqui duas frações você não vai dividir você vai multiplicar você vai cruzar esses valores sempre nesse sentido aqui Depois que você fizer a multiplicação você vai comparar Se a resposta for sim na hora que você fizer a comparação o item vai estar correto Se a resposta for não o item vai estar errado Então, vamos lá 27 vezes 10 vai dar quanto? 270 64 vezes 4 vai dar 256 Pergunta aos senhores 270 é maior que 256? Sim Então, com certeza pode ter certeza a probabilidade será superior a 0,4 Então, esse item na nossa prova estaria certo Então, se a resposta for sim anota aí o item está certo Se a resposta for não o item estará errado Como nesse caso a resposta foi sim a resposta tivemos aí um sim então o item ele está o que? Certo É assim que se trabalha com o CESP o NB Vem cá Vem cá para eu te dar um abraço Cara, a luz chegou acabou esse negócio de Ah, não sei estatística Ah, estatística é coisa do outro mundo Cara, nada disso É tranquilaço Daqui a pouco no final da correção a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso Tem um curso específico para a Polícia Federal e temos um curso de estatística tanto com a parte da estatística descritiva quanto com a parte da estatística inferencial Você ainda pode ser salvo Existe uma luz ainda no fim do túnel Legal? Então, está aí A primeira questãozinha foi para a conta Eu vou apagar Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui Não Eu vou apagar para a gente poder ir para o item 4, 2 Beleza? Então, a primeira questãozinha ali foi de distribuição binomial Quebramos aí Agora passamos para a questão 42 Vamos lá Questão 42 Olha aí O erro padrão da estimativa da probabilidade P foi igual a 0,01 Aí é uma fórmula Cara, estatística inferencial são fórmulas Você sabe as fórmulas você faz a questão Você não sabe as fórmulas você não faz Você chora Realmente você chora Então, a dificuldade aqui na estatística inferencial Papo reto Estou trocando uma ideia com vocês É memorizar porque são muitas fórmulas Agora, se você sabe a fórmula cara, fica fácil Vou te mostrar isso nessa correção É tudo aplicação direta de fórmula Não tem muito o que falar É fórmula Sabe a fórmula faz Não sabe Chora É mais ou menos isso Então, vamos lá Erro padrão Vou chamar de EP Beleza? Erro padrão É igual a raiz quadrada de P vezes Q sobre N P vezes Q sobre N Só que agora eu vou deixar o P em porcentagem Tá legal? Então, eu vou deixar o P aqui em porcentagem Poderia deixar até em fração Tá? Mas eu vou colocar ele ali em porcentagem Tá? Quando você for trabalhar com erro padrão deixa em porcentagem Tá? Então, vamos lá O P Qual é o valor do P? A probabilidade P É o que ele forneceu lá na questão É 25% Tá aqui O P vale 25% O Q é o que falta para 100 É? Se o P vale 25 o Q só pode ser quanto? 75 E o N seria o tamanho da amostra O N seria o tamanho da amostra Beleza? No caso aqui foram quantos processos? 1.875 Aí é a aplicação de fórmula O que eu vou fazer ali? Vou cair para dentro Raiz quadrada de P vezes Q P vale 25% 25% é a mesma coisa que 0,25 vezes Q que é 75% que é a mesma coisa que 0,75 dividido por N N é o tamanho da amostra foram quantos processos? 1.875 Agora é a matemática básica 0,25 vezes 0,75 vai dar 0,1875 dividido dividido por 1.875 Aí qual é a jogada aqui agora? Olha que lindo vírgula em cima matemática básica vírgula em cima 0 embaixo Então eu tenho aqui quantas casas decimais aqui em cima? 4 Eu tenho 4 casas decimais 1, 2, 3, 4 Então significa que se eu tirar a vírgula lá de cima eu tenho que acrescentar 4 zeros embaixo Acrescentar 4 zeros embaixo é a mesma coisa que multiplicar por 10 mil Então embaixo ficaria 1.875 vezes 10 mil Deixa eu sair dali senão vai acabar cortando No talento o que vai acontecer agora aqui? Vou passar o facão Vou simplificar aqui Pou Pou Ficaríamos com o seguinte Raiz quadrada de 1 sobre 10 mil Raiz quadrada de 1 sobre 10 mil Aí ficou fácil Raiz quadrada de 1 é 1 Raiz quadrada de 10 mil é 100 1 sobre 100 vai dar quanto? 0,01 Tudo lindo Então O erro padrão Vou até colocar aqui de outra cor O erro padrão é igual a quanto? 0,01 Deixa eu ver se cortou ali Não Olhando lá Olhando lá as opções Olhando lá as opções Estou maluco Olhando lá o item Ele está falando que foi igual a 0,01 Então esse item na nossa prova estaria certo Então família Sendo sincero Fórmula O aluno deveria saber a fórmula e saber a matemática básica Duas coisas A fórmula e a matemática básica É o que eu venho falando aqui em várias aulas Não tem como você aprender matemática Não tem como você aprender estatística Não tem como você aprender matemática financeira sem a matemática básica Tá? Aqui no nosso canal tem um curso gratuito de matemática básica Tá? Então se você tem dificuldades cara assista esse curso É gratuito Está aqui para você Fizemos com muito carinho Onde você vai aprender a fazer todas essas continhas Tá? Com vírgula Multiplicação Divisão Tudo aqui Tem um curso aqui lindo Te esperando Então O item 42 Voltando aqui Ele estaria certo Vamos agora para o item 43 Deixa eu sair daqui Deixa eu voltar na verdade E apagar aqui para a gente quebrar aí o item 43 Tá? Vamos lá Tranquilaço 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 Olha aí Item 43 Vamos lá O que que ele está falando no item 43 A estimativa intervalar representa o intervalo de 95% de confiança do parâmetro populacional P Vamos lá O que que seria estimativa intervalar? Seria um intervalo de confiança Só que nesse caso é intervalo de confiança para proporções Qual é a formulazinha que o aluno deveria saber? Essa daqui P mais ou menos Z vezes a raiz quadrada vezes a raiz quadrada de P vezes Q sobre N Só que isso daqui a gente já tem Foi o que a gente fez no item anterior Esse carinha aqui a gente já tem Isso aqui vale quanto? 0,01 E o P a gente já tem Vale quanto P? 25% Que é a mesma coisa que 0,25 Então família para a gente matar essa questão só falta encontrar o Z crítico Como é que a gente vai encontrar o Z crítico? o Z tabelado a partir dessa informação aqui A partir dessa informação aqui Ele está falando para a gente que a probabilidade de Z ser menor do que 2 é igual a 97,5% Eu pego o decimal e já passo logo para a porcentagem Se a probabilidade de Z ser maior ser menor do que 2 é 97,5% a probabilidade do Z ser maior ou igual a 2 é igual a 2,5% Por que? Porque é só diminuir de 100 O total é sempre 100% Então se Z menor do que 2 Z menor do que 2 é 97,5% Z maior ou igual a 2 só pode ser 2,5% porque é o que falta para 100% Aí ficou fácil porque a distribuição normal A distribuição normal ela é simétrica Ou seja o que acontece de um lado da curva vai acontecer do outro Olha o que a gente achou aqui que a probabilidade de Z ser maior ou igual a 2 é 2,5% Probabilidade é a mesma coisa que área Então em outras palavras eu estou falando o seguinte para você que essa área aqui de 2 para frente vale 2,5% Se a área de 2 para frente vale 2,5% a área de menos 2 para trás também vale 2,5% Por que? A curva normal padrão a curva Z ela é simétrica O que acontece de um lado vai acontecer do outro Então a área de 2 para frente 2,5 Então a área de menos 2 para trás também é 2,5% Então fala para mim Vamos lá Vamos ver se você está entendendo a aulinha essa correção Vou deixar você tirar uma onda agora Vamos lá 2,5% mais 2,5% Vai dar quanto? 5% Pergunta Quanto vale essa área Desses 95% Por que? Por que ele colocou esses 95% aqui? Aí você vai entender o porquê disso aqui Pô Marcão 100 menos 5 vai dar quanto? 95 Por isso que ele está falando ali na questão que o intervalo tem 95% de confiança Entendeu? Por isso que ele deu essa informação aqui para você chegar nessa outra Ele te deu uma para você chegar na outra Ou seja com 95% de confiança o teu intervalo tem essa confiabilidade de 95% E quem seria o Z? O Z seria esse carinha aqui O Z seria esse carinha aqui que pertence ali ao intervalo Legal? Então o Z crítico ele vale quanto? 2 Geralmente esse valor a gente pega na tabela para o intervalo de 95% geralmente o Z vale 1,96 tabelado Só que aqui ele aproximou para 2 Ficou até melhor para a gente trabalhar Então aqui pessoal só fiz isso para você entender por que que esse Z é o famoso Z crítico vale 2 É o Z do intervalo de confiança Tá legal? Esse é o valor do Z do Z do intervalo de confiança Legal? O Z vale quanto? 2 Agora ficou fácil Estou te dando uma mini aula Olha aí Eu já tenho ali os valores Agora já tem como eu calcular a estimativa intervalar ou seja o intervalo de confiança Então intervalo de confiança para proporções seria igual a P que é 0,25 mais ou menos 2 que é o Z crítico vezes o erro Qual é o valor do erro? 0,01 Tranquilaço 0,25 mais ou menos 0,02 Só que ele está falando que é 0,25 mais ou menos 0,05 Então qual é a conclusão que nós chegamos do item 43? Que esse item na nossa prova estaria o que? Errado Legal? Então são aplicações de fórmulas Como eu falei no início da correção Então questão 43 foi para a conta passamos agora para a questão 44 Vamos lá Estou te passando aqui só o néctar Estou te passando aqui o néctar da parada Vamos lá 4,4 Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros N igual a mil e probabilidade de sucesso P A estimativa de máxima verossimilhança da média de X será superior a 300 Média de X é a média né Média de X é a mesma coisa que esperança matemática A média de uma variável aleatória ela é chamada também de esperança matemática Então a esperança matemática numa distribuição binomial é dada por essa formulazinha aqui N vezes P Acabou Você já tem esses dois valores Questão ridícula aplicação direta Vai ser N Qual é o valor do N? Mil Aqui N vale mil E a probabilidade de sucesso P Você já sabe que vale 0,25 Ele já te deu aqui no início do probleminha Então mil vezes 0,25 vai dar 250 Então a média a esperança matemática vale quanto? 250 Aí você vai olhar com o olhão de Tandera lá para o item É superior É superior a 300? Não Então esse item na nossa prova estaria o que? Errado Beleza? Legal? Agora engole o choro e vamos para o próximo bloco A prova é dividida em blocos Cada introdução dessa cada textozinho ele é referente a alguns itens A gente precisa do texto para quebrar os itens subsequentes São blocos Agora vamos entrar numa questãozinha de análise de variância da regressão linear A famosa tabela nova Olha que bacana Olha que maneiro Um pesquisador estudou a relação entre a taxa de criminalidade Y e a taxa de desocupação da população economicamente ativa X em determinada região do país Um pesquisador aplicou o modelo de regressão linear simples na forma Y é igual a BX mais A mais E em que B é o coeficiente angular e A é o intercepto do modelo e E denota o erro aleatório com média zero e variância sigma ao quadrado A tabela da análise da variância A tabela a seguir representa a análise de variância proporcionada por esse modelo Aí todo mundo está vendo aí a tabela nova Então mediante esses dados nós vamos quebrar esses itens Olha aí o que o item está dizendo Deixa eu ver aqui se está tudo tranquilo Beleza Vamos lá A respeito dessa situação hipotética julgue os itens abaixo sabendo que B é maior que zero e o desvio padrão amostral da variável X é igual a 2 Vamos lá Item 45 A correlação linear de Pearson entre a variável resposta Y e a regressora X é igual a 0 75 Vamos lá Vamos lá Qual é a jogada aqui? É a fórmula Qual é a fórmula do coeficiente de correlação linear de Pearson aqui na tabela aqui na tabela nova R é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados do modelo dividido pela soma dos quadrados dos resíduos ou soma dos quadrados dos erros que é a mesma coisa e esses valores aqui família nós pegamos na tabela já está tudo aqui na tabela nova Soma dos quadrados está aqui Soma dos quadrados Aí vamos lá 225 seria a soma dos quadrados do modelo 175 seria a soma dos quadrados dos erros ou soma dos quadrados dos resíduos que é a mesma coisa e 400 e os 400 seria a soma dos quadrados total para achar a correlação linear o R é só pegar a soma dos quadrados dos modelos e dividir pela soma dos quadrados total ou seja eu vou dividir 225 está errado aqui está cometei um equívoco aqui corrigi a tempo eu vou pegar a soma dos quadrados do modelo e vou dividir pela soma dos quadrados total ou seja eu vou dividir 225 por 400 tá eu vou dividir 225 por 400 então aplicação direta da fórmula R vai ser igual a raiz quadrada de 225 sobre 400 aí entra a matemática básica raiz quadrada de 225 aí dá 15 raiz quadrada de 400 vai dar 20 simplificando vai dar 3 quartos dividindo 3 por 4 vai dar 0 75 olhando ali o item 45 percebemos que esse item estaria o que? certo beleza? então aplicação de fórmula família aplicação de fórmula sabe a fórmula mata a questão beleza? então 45 foi pra conta item 46 deixa eu apagar aqui pra gente agora pegar o 46 vamos lá 46 a estimativa da variância é a superior a 0,5 vamos lá estimativa da variância é igual ao QMR o que é o QMR? quadrado médio residual quadrado médio residual tudo é na tabela nova quadrado médio residual deu o chabum aqui na caneta quadrado médio residual é a soma dos quadrados dos resíduos sobre o respectivo grau de liberdade então pra você achar o quadrado médio basta você pegar a soma dos quadrados e dividir pelo respectivo grau de liberdade quer achar o quadrado médio? quer achar o quadrado médio? é só pegar a soma dos quadrados e dividir pelo respectivo grau de liberdade como eu quero o quadrado médio residual eu vou pegar a soma dos quadrados dos resíduos que nesse caso que nesse caso é 175 e vou dividir pelo respectivo grau de liberdade que no caso é 899 aí o aluno que não estuda com o método MPP vai igual um tarado dividir isso daí e vai acabar perdendo tempo e até errando a conta só que qual é o bizu olha o que ele está falando ali na questão vamos lá encontramos aqui esse resultado 175 sobre 899 deixa eu até eu voltar ali 175 sobre 899 aí o que que ele está falando no item que é superior a 0,5 ou seja ele está falando que essa fração é maior que 5 décimos aí qual é o bizu método MPP cara o CESP adora isso é mais fácil você dividir ou multiplicar o inimigo vai falar que é dividir o inimigo que está aí na tua mente a concorrência o inimigo ele vai falar não divide cara você não vai dividir você vai multiplicar então você vai pegar ali e vai multiplicar cruzado e vai comparar esses resultados vamos lá vamos multiplicar aqui 175 vezes 10 vai dar 1750 899 vezes 5 5 vezes 900 4500 menos 5 vai dar 4495 no talento aí o que eu vou fazer aqui no talento eu vou comparar eu vou comparar esses caras se a resposta for sim o item está certo se a resposta for não o item está errado então analisando aqui 1750 é maior que 4495 e aí sim ou não 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 é maior cara se a resposta for não o item está errado com certeza se você dividir aquela fração não vai ser superior a 0,5 pode acreditar então qual é a conclusão que nós chegamos que esse item na prova estaria o que errado beleza agora passamos para o item 47 vamos lá deixa eu apagar aqui para a gente passar para o item 47 na manha do gato vamos lá item 47 a estimativa do coeficiente angular b pelo método dos mínimos quadrados é igual a 0,25 vamos lá qual é a formulazinha que você teria que saber para matar essa questão é essa daqui a soma dos quadrados médios ela também pode ser encontrada através dessa fórmula aqui soma dos quadrados médios é igual a b ao quadrado vezes o somatório de x i menos x barra ao quadrado soma dos quadrados médios eu já tenho é só você voltar aqui na tabela soma dos quadrados médios vale quanto 225 isso aqui eu já tenho e isso aqui eu também tenho não está tão explícito ali na questão mas eu tenho como encontrar aquilo ali pô Marcão isso aí não está na tabela não sim está nas entrelinhas ali está subentendido por quê? se eu tenho o desvio padrão com certeza eu tenho a variância se eu tenho o desvio padrão de x eu tenho a variância porque a variância ela é o desvio padrão ao quadrado então se o desvio padrão de x é 2 a variância vai ser 2 ao quadrado que no caso vale quanto? 4 então se eu tenho a variância eu consigo descobrir aquele somatório ali por quê Marcão? vamos lá qual é a fórmula da variância? ó variância é igual somatório de x i menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1 olha que interessante só que eu já tenho né a variância e eu tenho n menos 1 n menos 1 seria os graus de liberdade total então se liga grau de liberdade total equivale a n menos 1 ou seja n menos 1 seria igual a quanto? a 900 aí com esses dois carinhas eu consigo encontrar o somatório né substituindo aqui na fórmula esses dois carinhas eu consigo encontrar o somatório então como é que ficaria aqui no talento não fica assustado não até um cara fazendo uma obra aqui agora começou uma obra aqui o inimigo entrando na nossa aula mas vamos lá simbora vamos lá variância vale quanto? 4 4 é igual o somatório de x i menos x barra ao quadrado sobre n menos 1 n menos 1 equivale ao grau de liberdade total que é quanto? 900 lindo mente blindada mente inabalável vamos lá tá dividindo vai passar pro outro lado aqui multiplicando então 900 vezes 4 vai dar 13,600 então o somatório de x i menos x barra ao quadrado vale quanto? 13,600 agora sim no talento tem como eu encontrar o valor de b ó 225 vai ser igual a b ao quadrado menos 13,600 b ao quadrado vai ser igual a 225 sobre 13,600 deixa eu sair daqui senão vai cortar b vai ser igual a raiz quadrada de 225 sobre 13,600 b vai ser igual raiz quadrada de 225 vai dar 15 vai dar 15 raiz quadrada de 13,600 vai dar 60 simplificando aqui por 15 vai dar 1 quarto que é a mesma coisa que 0,25 então o b vale quanto? 0,25 e é exatamente o que ele está falando aqui ó que o valor do b é quanto? 0,25 então esse item na nossa prova estaria o que? certo legal? maravilha né? então passamos aí da tabela nova para um próximo bloco de questões né? vamos lá aí a gente finaliza aí a nossa correção olha aí o que ele está dizendo aí no texto tudo tem um texto o valor diário apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W que segue uma distribuição normal com média igual a 10 mil e desvio padrão igual a 4 mil nessa situação vamos lá item 48 vamos lá se W1 e W2 forem cópias forem duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W então a soma W1 mais W2 seguirá uma distribuição normal com média igual a 20 mil e desvio padrão igual a 8 mil vamos lá primeira coisa a média média é a mesma coisa que esperança matemática então a média de W1 a esperança matemática de W1 mais W2 é igual vou quebrar isso aqui é igual a média de W1 mais a média de W2 como elas são cópias idênticas então a média de cada uma delas também será igual a 10 mil então 10 mais 10 daria quanto? 20 beleza então essa primeira etapa ela está correta agora vamos lá ele está perguntando do desvio o que eu vou fazer? eu vou encontrar a variância porque se eu tenho a variância da soma eu tenho o desvio porque o desvio quadrado é a raiz quadrada o desvio padrão é a raiz quadrada da variância como ele fala que são cópias independentes a variância de W1 mais W2 vai ser igual a variância de W1 mais a variância de W2 eu não preciso usar ali a covariância porque quando elas são independentes a covariância é igual a 0 deixa eu ver se cortou ali não então eu preciso encontrar a variância de W se o desvio padrão de W é 4 a variância será 4² que vai dar 16 beleza ele deu o desvio de W desvio de W vale 4 então a variância de W é 4² que vai valer quanto? 16 como W1 e W2 são cópias idênticas né o que que eu vou fazer aqui? eu vou substituir 16 mais 16 vai dar quanto? 32 se a variância vale 32 o desvio padrão de W1 mais W2 vai ser igual a raiz quadrada de 32 porque desvio padrão é a raiz quadrada da variância só que ele está falando que o desvio padrão é igual a 8 só que a raiz de 32 não vale 8 então qual é a conclusão que nós chegamos? que esse item 48 ele está errado a média beleza a média está certa só que o desvio padrão está errado então 48 esse item na prova com certeza ele estaria errado legal 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 passamos agora para o item 49 49 vamos lá estou corrigindo aqui para você no talento estou corrigindo aqui a provinha para você no talento vamos lá item 49 vamos lá a probabilidade de W ser maior que 10 mil é igual a 0,5 vamos lá distribuição normal W segue uma distribuição normal então graficamente a distribuição normal ela tem esse formato aqui é uma curva achatada em formato de um sino ela tem um formato de sino é uma curva como o desenho é horrível é uma curva que tem o formato de um sino e essa curva ela é simétrica ela tem uma simetria em relação a média ou seja a média separa 50% de um lado e 50% do outro ela parte a curva no meio só que a média de W vale quanto? 10 mil ele não falou isso no probleminha está aqui a média de W vale quanto? 10 mil então o que significa a probabilidade de W ser maior que 10 mil? probabilidade é a mesma coisa que a área a área o que ele está te perguntando aqui qual é o valor da área de 10 para frente ou seja essa área aqui então a probabilidade de W ser maior que 10 é justamente essa área aqui de 10 para frente e a área de 10 para frente vale quanto? 50% e 50% é a mesma coisa que 0,5 então esse item em 49 estaria certo essa daí foi a mais fácil porque é uma análise gráfica probabilidade é a mesma coisa que a área probabilidade de W ser maior que 10 o que ele está te perguntando? é a área de 10 para frente então graficamente você mata porque ela é simétrica então 50% de um lado 50% do outro então como 10 é a média então a área de 10 para frente é quanto? 50% então esse item está certinho último item chegamos no último vamos lá essa aqui é a 49 e agora vamos para a questão 50 acho que dá para deixar ali o que ele está dizendo na questão no último item a razão tal 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 segue distribuição normal padrão vamos lá a razão é o Z porque na distribuição normal a ideia é a gente pegar essa distribuição normal e transformar ela numa distribuição normal padronizada né é transformar uma distribuição normal qualquer em uma distribuição normal padronizada porque tudo é feito na distribuição normal padronizada qual é a jogada? é transformar a variável W nesse caso ele chamou o X de W é transformar a variável W em uma variável Z como é que a gente faz essa transformação através de uma razão Z é igual a W menos a média de W dividido pelo desvio padrão essa é a formulazinha para você transformar o W em Z é o valor de W menos a média de W sobre o desvio padrão então como é que ficaria essa razão aqui que ele deu vamos lá Z que é a razão é igual a W que é a variável em questão menos a média de W que é 10 dividido pelo desvio padrão que é 4 essa seria a forma correta 10.000 e aqui 4.000 no caso eu só abreviei é igual que ele colocou aqui não não é igual totalmente diferente então esse item na nossa prova estaria errado e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito que você finalizou essa provinha sim família finalizamos a correção dessa provinha de estatística foi uma provinha carniceira só que se torna difícil por quê? porque você não tem um conhecimento você não tem a técnica você não tem um método MPP então se você está desesperado com estatística com raciocínio lógico cara vem estudar com a gente temos um curso específico mastigadinho para você não tem milagre tem trabalho ah Marcão se eu comprar o curso eu estou aprovado cara depende de você o conteúdo está lá está tudo amarradinho para você detonar se você assistir aí uns 10 vídeos uns 7 a 10 vídeos por dia cara você consegue fechar esse conteúdo de estatística ah Marcão não consigo assistir beleza aí é com você aí é com você tudo depende de você cara o sucesso é uma decisão né e cara não tem tempo para ficar procrastinando não amanhã eu compro amanhã amanhã daqui a pouco faltam 3 dias para a prova aí babou agora se você lançar aí né se você tiver aí um comprometimento e você quiser realmente passar nessa prova criar né acender uma chama aí dentro de você cara é possível a minha camisa está até aqui o impossível é possível cara tudo depende de você então está interessado gostou da correção é sim o nosso curso é assim leve e a gente vai na manha a gente vai ali no que interessa tem a teoria obviamente você vai entender tudo isso que é uma distribuição normal o que é uma distribuição binomial você vai entender tudo isso só que a gente não enrola a gente vai direto ao ponto beleza então está interessado entre em contato aí com o Júnior tá ele tem aí o telefone aí o número do WhatsApp dele entre em contato que ele vai te passar todas as informações tá necessárias pra você adquirir aí o nosso curso legal só mais um recadinho pra gente finalizar aqui entre também para o nosso grupo do WhatsApp porque eu vou disponibilizar o resumo com todas as minhas anotações lá no grupo do WhatsApp gostou dessas anotações gostou cara entra para o nosso grupo VIP da PF porque no final da correção vamos disponibilizar tudo isso lá pra você legal muito obrigado pela sua presença espero de coração ter ajudado cara espalha esse vídeo pra geral cara deixa aí o seu likezinho e deixa um comentário no vídeo que esse é muito importante pra gente um abraço e matemática pra passar rumo a sua aprovação valeu família um abraço